Beleza galera? Estou aqui de volta com a quarta parte deste Detonado de Resident Evil 7 Modo Hospício. Então agora sim eu vou usar a lanterna para chegar até um lugar secreto e pegar o braço que vamos precisar para fazer o solo. Vou levar só pistola e lança granadas. Falando sobre essas gaiolas que aumenta sua vida no máximo, que é o esteróide. Espera ai, aumenta a velocidade da recarga. As moedas antigas você vai ter que escolher uma gaiola ou outra. Essas duas aqui eu não vou porque acho que esses itens não valem muito a pena não. Então vamos voltar lá, vamos por trás, porque é o caminho mais curto. É, em modo hospício a munição é muito escassa, então o ideal é você fugir de alguns confados. Porque pode faltar a munição principalmente de shot, que está muito, muito escassez mesmo. Pistola nem tanto, mas de shot, tá muito. Que lugar sombrio, velho. Jogar sentado é diferente, eu acho que jogos assim melhor jogar AP ou DP. Ok, mas estou jogando assim porque senão não tem como gravar direito. Também não alcança o fio para me falar com o headset. O que é que eu vou usar? Ó, o piano está tocando sozinho. É esse documento que eu já peguei. É um bonequinho, esse aqui eu já vi. Passagem secreta. Só colocar aqui ó. Estar nesse lugar escuro. Ó, tem um crocodilo aqui. Mas não é de verdade. Aqui é um quarto de criança. Coisa de criança. Opa. Jogaram uma bola. Ó. Desenho de criança. Minha família. Evelyn. Aqui não vai ter nada. Aqui vai ter só... Só umas bonecas, ó. De modo que os PCs tiraram aqui. Que munição. Mais um desenho. Desenho de um barco, ó. Quebrando. Faz parte da história. Graças a esse acontecimento desse navio ter... Quebrado. É que esse vírus se espalhou para a família Baker. Aqui é o seguinte. Aqui vai ter... Olha, mano. Aqui já levei um susto do caramba. Vai ter uma gasoa escondida aqui. Ó. Pera aí. Pera aí. Peguei. Peguei a gasoa. Tá bem ali em cima. A gasoa ou a Misha. Tem algo de errado com ela. É um... Ela quer dizer a Evelyn. Então, para aquele navio ter quebrado... Então, para aquele navio ter quebrado... O Jack pegou, né? A... Nossa, a Evelyn. Com a Mia e trouxe para casa dele. Opa. Aí foi que se espalhou... Esse vírus. Esse mofa. Fique longe. É a Evelyn. Aqui dentro tem um mapa. Que mostra onde está o braço. Ó. Um círculo vermelho. É aqui, ó. Aqui está o braço. Que nojeira, velho. Oh, Deus. Eu acho que isso é ele. Finalmente peguei o braço. Eu posso até guardar ele no baú. Ó. A pirralha. Problema, galera. Agora é perigoso. Tem que matar, velho. Eu vou atrás de uns itens que eu não peguei. Ou que eu tenho para pegar ainda. É perigoso. É perigoso. É, tenso. Levar dois golpes você já morre. Volta. Não, não. Eu vou atrás de um ataque. Não é perigoso. Eu vou atrás de um ataque. Olha. Não, não. Eu não vou atrás de um ataque. Desafisos. Mas eu não vou atrás de um ataque. Eu sou bem resistente. Está no modo hospício, que não é brincadeira. Mas essa parte, para mim, foi um dos que mais senti medo. Principalmente por estar jogando na realidade virtual, velho. Ainda não acabou. Faça e vou embora. Tem menos um, vou ter que ignorar, porque senão não vai faltar bala. Matei dois, já está bom. Ele sobe mesmo, vou atender o telefone, vê que a Zoe quer. Já estou indo para o trailer então. Estão indo, Zoe. Não dá para brincar, né? O lance da chama não é tão eficiente assim quanto os morfados. É mais contra a Margaret. Melhor é tirar na cabeça, de preferência a munição aprimorada de pistola ou de shotgun na cara. Agora, onde você está? Você sabe? Não importa. Nós só precisamos da cabeça e você tem. Entendeu? Isso vai ajudar eu e eu, certo? Ei, amigo. Eu pensei que você deveria saber. Eu decidi que a Zoe precisava de um tempo. Ela e a Mia estão aqui comigo. Eu. E eles estão nos mantendo. É o Lucas, né? Só deixe eles dois ir. O que você precisa deles? Não, não, não. Isso é negócio de família, Ethan. E não é sua preocupação. Entendeu? Agora, se você quiser a cabeça, se sente livre de vir qualquer momento e eu vou dar para você. ... ... ... ... F*** ... É para você pegar um pão dentro do trânsito no trânsito. Fala-se! Oh, vamos agora! Não seja assim! Você quer que tenha mais divertido, não é? Agora, olhe no trânsito! Ó, você vira para trás, o porco está inspirando você na sala de dissecação. Então eu vou lá na sala de dissecação, quer dizer que tem alguma coisa importante para me pegar lá. É, acho que vou dar uma salvada, né? Guardar aqui a gasota que eu vou usar agora, guardar também. Eu posso fazer mais psicossimulante com suplemento. Depois que quiser fazer, eu posso fazer. Misturando, né? Pronto. Pronto, deixa eu guardar. Você tem o pólvora aqui. Eu posso fazer mais estimulante. Esse aqui, ó. Fica com 3, ó. Mas aqui, ó. Você usa mais quem não sabe onde está os itens. Você pode descobrir itens também. Mas, dificilmente, eu vou usar isso. Esqueci de fazer mais um, né? Então, deixa eu ver se... A pólvora eu não tenho mais. Eu tenho duas pólvora, né? Então eu posso fazer munição aprimorada. Vai ser muito importante. E é só. Já troco para ela. Eu tenho 10. 3. Que dá. Muito forte. Agora eu vou lá para a área de secação. O que o Lucas falou. Lá eu vou estar pegando a chave da cobra. Aqui eu vou estar abrindo 3 portas. Ó, já vim para cá. Antes disso, eu vou pegar a munição. Porque assim, é muito item para mim pegar tudo assim de uma vez. Sempre vai sobrar um outro para trás e eu faço revisão depois. Lembrar o que eu deixei para trás, ó. Aprimorado ainda. Vai ter uma outra lá. Tem uma pólvora que eu não peguei lá. Lá perto da área de secação. Eu vou pegar agora. Uma pólvora. Para cá, ó. Depois eu vou abrir e vim de lá, ó. Pela porta. Que está... Trancada com a... Pela chave da cobra. Aqui depois eu vou abrir. Botei uma pólvora aqui em cima. Ah, vovó aqui, ó. Vocês vão se surpreender depois e falar quem que é ela. Quem que na verdade é essa vovó. A cobra aqui. Opa. Matei, velho. Acertei na cabeça. Se eu não acerto... E vai estar exatamente aqui, ó. A chave da cobra. No corpo do delegado. Rigidez... Cadvérica. Deve ter... Caramba, velho. Ter começado a articulação. Já estão duras. Tem um fedor do... Doce e enjoativo. Ele está apodrecendo. Ó. Prove que um homem... Enfia sua... Mão na garganta desse policial... Desse policial porco. Queria um porco. Ó. Fui parar essa chave aqui dentro dele. Isso é coisa do... Pode ser coisa do Lucas, né? Sai, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É... É sobre os cartões. O vermelho e o azul que eu vou estar pegando nesse vídeo. Peraí, deixa eu preparar aqui. É, velho. São dois. Sai fora. São dois ali. É muito arriscado. Vai ter mais munição aqui. Aprimorado ainda. Como eu peguei a chave, agora eu vou ser pra outra área. Ah, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Só mirando a cabeça, velho. Tem que ser rápido. Aprimorado você, com certeza, se acertar na cabeça você mata. Caramba, velho. Caramba, velho. Vai ter o... Vai ter um automofado ali. Vai ter esse. Vai ter o... Vai ter. Vai ter. Vai ter o... Mata essa peste. Galera, aqui é o seguinte Eu ia falar do lá, né Das moedas antigas Aqui vai ter dois itens Um item é pra aumentar a defesa, outro é pra aumentar o ataque Olha aquelas moedas do Retrase Make Que você deixa no inventário pra ficar mais forte Vai ser opcional pegar Eu não vou pegar Aqui eu vou jogar do jeito que é o jogo Ó, vai ter uma chave Aqui eu vou usar aqui, ó Nessa porta Também tem desse lado Aqui eu vou usar Aqui eu vou estar pegando Mais um documento A minha mãe me levou para o hospital da cidade Do Lucas Isso aqui é só pra você ver mesmo Os objetos Parece que eles gostavam de Participar de campeonato de baseball Do Lucas Mais munição de pistola Uma fita pra gravar Mais um crocodilo Você vai ter que mexer aqui pra abrir ali em cima Ó, munição de escopeta, né Não posso deixar de esquecer Só virar aqui, ó Aí vai baixar a escada ali E vai ter mais um documento também Aqui, ó Fede de verdade Tem algum Níquido esquisito É Então vamos subir E aqui eu vou pegar um dos cartões Vai ter mais um breco no presente Aqui, mais uma fita Essa fita de aniversário É pra gente fazer uma missão ex Pra ganhar conquista Vai ser opcional assim Com as outras duas fitas que eu peguei Uma pena que aqui não dá pra você Na faca, né Pra não gastar munição à toa Pera aí Tem que você dar um tiro mesmo Ali, ó Mais um boneco no presente Aqui no canto vai ter Uma moeda antiga Mais um documento Com tal de renovação Jack Baker Marchadinho de brinquedo Por enquanto, esse aqui não vai servir pra nada Mais uma moeda antiga E aqui eu vou fazer um puzzlezinho Pra me abrir aqui e pegar o cartão Pintura chamada julgamento Tá julgando as pessoas na marchadada Ah, galera Consegui Deixei Meio parecido com o que tava na sombra Como tava lá na Desenho de uma pessoa com o machado na mão Então vejo como tem que ficar Ó Exatamente assim Aqui tá o cartão azul Agora falta só o vermelho Vamos abrir a outra porta É, a outra porta Ó, vamos prestar atenção No relógio da casa Que horário que tá Descer aqui, ó Eu vou mostrar antes Pra não precisar voltar aqui depois É só olhar No relógio aqui O horário que tá aqui 10 horas e 15 minutos Pronto, 10 horas e 15 Aqui, ó Mais uma vez Fecha A munição de shot Aqui Jack entra para Para os fuzileiros 1980 O Jack quando era mais novo Interessante, hein E aqui tá a vovó de novo Aqui vai ter mais uma Misha Vamos abrir ela Ó, tem duas Misha E aqui mais uma foto Do tesouro Vou ter que voltar lá E desvaziar o inventário Deixa eu quebrar Essa Uma munição de shot Tá ficando bom Vou precisar mesmo De qualquer maneira Voltar Lá e guardar As coisas É melhor Fazer o seguinte Ó Tem dois É... Dois baús Vamos do trailer Porque ali vai ter Mofado Se você for lá Vai Ser ruim Ali vai ter Mofado Depois Fiz que é bom Já vim agora E... E guardar Saque de bola Depois Fechando Guardar Já tô guardadinho Já, né? Acho que eu vou usar agora Tá bom Eu vou salvar Agora posso ir lá Porque faltou espaço Quarto Quarto do Jack Essa falta de tesouro Mais pra frente Eu vou usar Você tem que pegar Senão você não consegue pegar Um reparador de armas E é só Já peguei tudo Já Então Vamos lá Esse aqui é um documento Também Que você pega Ó A mesma hora Que todos os outros Relógios 10 e 15 Os dois Relógios da casa Tá esse horário Então vamos mexer aqui E colocar o horário Que tá lá Pra liberar Aqui Tá abriu Passagem secreta É aqui que eu vou tá pegando O cartão vermelho Agora tem munição de pistola Aqui também Que lugar nojento Ele tá fedendo aqui Cartão vermelho Olha Tudo pote de mosca Mais pólvora Fazer munição Já Aprimorada Mais 5 Munição normal Não tem nada E eu vou destrancar Essa porta Tem mais aprimorada Que é comum Que eu fiz bastante Estranco a porta Aqui eu já fui Não tem nada Pra pegar Cabeça Agora a pena Gastar 20 balas Só um Só já tá bom Melhor dar Dá uma respirada Aqui Deixa eu guardar O seguinte Eu tenho uma micha Que eu posso voltar A pegar Bastante munição De Granada Granada não De Lança-chamas É bom Eu já ir lá Porque eu já tô Mais perto Então eu vou fazer Isso Pra isso Eu vou ter que Ir lá na casa Da Então eu vou Lá fora Deixa eu Põe meu telefone Aqui Primeiro Ei, parceiro Lembre-se Esses dois Keycardes Vão te levar Na festa Não Não Lá Deixe Eu Ficar Com Mia Não 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 Você Tem que Aparecer Primeiro Você Não Esqueceu Onde A festa Você Você Pode Inscrecer Do Corred Então Vamos Mano Todo Estranho Estranho Então O que Eu ia falar Lá no banheiro No segundo Andar Vai Ter A Estatueta Para abrir Ali A passagem Mas Eu acho Desnecessário Porque Já que Agora Não vou Usar Mais Vai Estar No banheiro Vou Até Ir Lá Para Ver Mas Isso Acontece Depois Que Você Pega Você Pega O Braço Lá Vai Está Aqui Estatueta Aí Você Usa Lá E Abre A Passagem Ah Vou Estar Fazendo Não Não Problema Com Isso No Modo Espiço Isso Muda No Modo Normal Você Pega Antes Você Já Pega Um Atalho Estatu Estatueta Formar Um Lobo Ó Ó Ó Galera Ó Formar A Águia Ó Tá Formada A Águia Ó É Mais de boa A Águia É Mais fácil Pronto Liberou Mas Eu não sei Por que Uma das Peixes Colocaram Assim Sendo Que Você Não Vai Usar Mais Você Agora Não Vai Voltar Mais Aqui Você Passa Para o Lado E É Só Então Agora Eu Vou Lá Fora Vai Ter Mofado Lá Vamos Só Usar Aqui A Cura Vale A Pena Voltar Lá Para Usar A Misha Para Me Pegar Vai Pegar 250 Munição Combustível Pronto Eu Vou Por Aqui Mais Rápido Já Vou Ali Já Usa Os Dois Cartões Antes De Salvar Ali De Usar Cartões Eu Salvo Então Vou Ligar O Modo Turbo Modo Turbo Ativador É Aqui Galera Que Eu Te Falado Que Não Tinha Misha Vale Pena Sim Ó Tem Bastante Agora Pronto Galera Fui Lá Peguei O Tinha Pegar Agora É Hora De Salvar Para Conseguir No Próximo Civa Encerra Eu Não Vou Levar Tudo Isso Aqui Vou Pegar A Outra Short Que A Que 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 Dar Mais Tiros Para Levar Só O Necessário Carregar Ela Quatro Tiras As Duas São Boas Mas Cada Tem Sua Vontade Vou Carregar Aqui O Lança Chamas Bem Vindo Ao Paraíso Vou Dar Aqui As Não Corresponde Como Assim O Mas Tem Que Levar Certo Ali Senão Não Vai Para Balada Está Bonito Aqui Nossa Eu Me Sinto Lindo Para Balada Eu Quero Dançar Olha Olha Maravilha Olha Discoteca Olha Nossa Virando Aqui Vai Ter Maneção De Pistola E Uma Moeda Antiga Vamos ver a cita Do Do Lucas Uma Cara De Drogado E Ethan 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 Hold On Hold On Hold On I Got Something For Ya Look Look What I've Got You Know What This Is For You Know What Zoe Wants To Do With This She Takes This Thing Is Special No Ethan That Ain't Special This This Right Here Is Special You see Ethan Hot Everybody Want To Turn Back The Fuck What Evelyn I'm Just Trying to Show Him I'm Just Trying to Show And Not Everybody Want To Go Back How Things Were Those A Stupid Bitch He Doesn't Understand That I Don't Want To Go Back To How Things Were Before My Father Found Y'all Now Everybody Wants To Turn Back The Clock So So Ethan Ethan You Can You Can Crawl Around Underneath That Filthy Rotten House All You Want Looking For Them Ingredients But You Ain't Going Find A God Damn Thing Ethan You Need That Serum Oh Baby You Have to Come Through Me Here I I I I I I I O que você quer dizer? O que você quer dizer? Caramba! O Lucas fez várias armadilhas. Uma delas é essa caixa aqui. Essa caixa explode. Dá facada nela. Então eu já faço o seguinte. Ó, tem várias armadilhas. Ó, só dá um toquinho. Mas que deta-me você não precisa nem... Mas vale a pena você usar. Vou usar aqui uma erva. Vou usar essa erva já. Outra aqui, ó. Vou ter armadilha. Ó a munição. Uma pistola. Aqui vai ter outro. Você pode passar por baixo, mas... Vai explodir uma vez. Se você não pegar fora do tesouro, ó. Você não consegue pegar... Esse reparador de armas. Sem aquela fora do tesouro que eu peguei. Tem uma jogada. Aqui vai ter uma pólvora. Moeda antiga aqui. Mais uma. Moeda 22. Moeda 22. Munição de... Nossa, mas normalmente era pra ter vindo shotgun. Dá uma raiva quando vem. Essa caixa explode, né? Nem entende. Aqui vai ter mais uma moeda antiga. Moeda 22. Acho que é 22. Nossa. Aqui vai ter munição de shotgun. Mais uma era aqui. Vou usar sempre quantas chamas pra destruir essas armadilhas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É 0514. Oh, vamos lá. Nenhuma delas dá. Então você tem que sair daqui perto da porta também. Olha ali. Nossa. Ai. Nossa. Você fica aqui, ó. Tenho certeza que a maioria já caiu e morreu aqui, velho. Eu, por exemplo. A senhora que a porta vai abrir e ganhar armadilha. Aqui tem a munição de magno. Caixa de explosão. Explode. Explode. Estimulante. E... Fui do químico amarelo. Vou fazer uma cura. Não era pra... Caramba, velho. Eu ia fazer uma cura, mas... Eu ia fazer uma cagada aqui. Que sacanagem. Deixa eu guardar umas curas porque eu preciso de espaço. Que sacanagem. Beleza. Puta merda. Que que eu fui fazer isso? Aqui vai vir um... Desmofado lá. Ó. Descosta. Vai vir, ó. Aí você vem pra esquerda. Deixa eu passar o... Aí vai... Mano. Era pra ele ter passado ali. Fazer ele sumir. Sumiu. Não tem problema não. Vou usar pra esse... Vou usar o... Caramba. O C... Então. Quando ele aparecer, vem pra esquerda. Só que... Não sei por quê. Ele... Não pegou ainda. Acabou travando ali. Passa abaixado. Pegou esteróide. Vou usar ele agora. Vou ter que estribar as armadilhas. Vou ter que estribar as armadilhas aqui. Aqui vai tá o... O esteróide. Enche tudo. É. Ele é igual a erva amarela misturado com a vermelha e verde do R4. Aumenta e... Recupera toda a vida. Aumenta o seu HP. Vou pegar aqui a... Vou pegar aqui a... Primo morada. Olha. Um... Morfado ali. Abaixa. Fazer passar na armadilha. Abaixa. Ai, pegou. Desgraçado. Realmente, vou já preparar a shot, olha a cura ta complicada, ta bem arriscada. Só vim dois agora, um já foi, vim pra cá, pronto matei, matei esse verme. Vamos procurar, e aqui vai ter munição de pistola. Se você der sorte de conseguir uma habilidade de atirar na cabeça, ele morre com um tiro. Olha, munição de nitrogênio, pra gelauce. Química amarelo, não tem nada pra combinar, não tem pólvora e nem erva. Aqui vai ter munição de ganhacinha de área. Matei. Olha aqui na cabeça. Praga. E aqui vai ter mais um boneco no presente. Tá bem ali ó. Não consegue, não chega lá né. Então vai ter que ser pistola mesmo. Mais um. Chegamos ao celeiro. E aí vai ter munição de shot. Tem isso ali aqui, a parte é foda. Se você descer aqui, você não consegue mais subir. Só depois que você passar o boss ali. Não, isso é um shot. Nove. E ali tá o save, vou tá encerrando o vídeo ali. Tá bom. Vou pegar minha gasua. Ó. Mais um foda de um oquim que é amarelo. Deixa eu guardar. Uma hora antiga. O próximo vídeo é o rumo inventário. Vou pegar fita pra salvar. Erva. E a gasua. Por isso que é importante você tá pegando ela. Ou Misha Então peguei a Gazua Três munições de granada e sem diária Vai ser muito importante Então galera, vou encerrando aqui A quarta parte deste detonado de Resident Evil 7 Modo Hospício Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho para ficar sempre adorado nas notificações Então galera, até a próxima parte A parte 5 E como sempre digo Fui